Se quiser tocar toque, se não quiser tocar escuta LP só deslançou mais um, caralho, filha da p... Aê DJ Kina, 30 desgovernado né Kina Pra quem desacreditou, vou me dar na casa Lê lá lá uê, lá lá iá lá iê Lê lá lá uê, lá lá iá lá iê 2021, vou namorar pra quê? Sem mais de 10 novinha, pude ter de nada comê Lê lá lá uê, lá lá iá lá iê Lê lá lá uê, lá lá iá lá iê 2021, vou namorar pra quê? Sem mais de 10 novinha, pude ter de nada comê Entra cedo, sai molhado Entra cedo, sai molhado Entra cedo, sai molhado É nesse vai e vem Entra cedo, sai molhado É nesse vai e vem Vem camisa, vem camisa Vem camisa, vem camisa Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.